Oito erros que eu não aguento mais corrigir na academia. A gente vai lá, corrige, vira as costas, a pessoa tá fazendo de novo. Então, o nosso top 8 da lista é a amplitude de movimento. Como a galera erra nesse negócio, você tem que encurtar o músculo o máximo e alongar ele o máximo. É só isso, né? A galera faz assim, ó. Ou então, a galera vai fazer o suspiro, ela faz assim, ó. A galera vai fazer leg. Trocentos mil quilos, ela faz assim, ó. Aí você fala, mano. Vai, ajuda a nós. Então, assim, você vai fazer uma rosca direta. Como é que você faz pra encurtar ele o máximo? Você leva até o talo aqui, ó. Como é que você faz pra alongar o máximo? Você vai até o talo lá embaixo. Você vai fazer supino, você vai até o talo aqui e até o talo lá em cima. Se você quer evoluir, desenvolver a musculatura, a amplitude de movimento é uma ferramenta fundamental pra isso. Lá, lá, eu não sei como é que eu faço isso. Como é que eu sei qual é a melhor amplitude? É só você ir no limite do movimento de um lado e no limite do outro. Então, se você não vai até o final, você não estica o músculo como um todo. Pra dizer assim, você precisa encurtar o máximo, porque você encurta toda... Imagina que o músculo é uma linguiça. E a linguiça é um monte de negocinho, um monte de linguiça, uma colada na outra. Se você encurta tudo, você encurtou todas as linguiças. Se você alonga tudo, você alonga todas as linguiças. Se você não faz isso, algumas linguiças ficam ali no meio de boa. E aí não cresce a linguiça. E aí essa linguiça não cresce, porque ela não recebe estímulo. Então, você tem que estimular todas as linguiças. Como assim? Não entendi. Top 7 maior erro que eu tô cansado de corrigir. É impressionante como que algumas coisas... Ela vem, né? Posição do pé no agachamento. Não sei qual foi o infeliz que criou essa porra que o pé tem que ficar paralelo. E tem que ficar na largura do quadril. Ou então na largura do ombro. Eu aprendi assim o senhor. E sabe o que eu fico mais puto? Que ainda tem professor que dissemina essa porra. Você é moleque. Já começa o seguinte, o osso do seu quadril já te possibilita, já te proporciona que o osso da sua coxa, o fêmur, já saia aí inclinado pra fora. Ó, demonstra aqui com o Godofrens. É, ó. É que o Godofrens não tem pé, né, Jota? Ah, é, tá demonstrando. Ele fez uma criação, aí eu falei, é, filha da puta. Então, a posição do pé, ela fica do jeito que o seu corpo quer. Eu ando assim, eu sento assim, eu cago assim, eu faço tudo assim. Mas não, pra agachar, tem que ser assim. Peguei um aluno pra dar aula, falei pro cara, você agacha, ele não agacha. Primeiro passei um leg press pra ele, carga do leg, 400 e tá lá, ó. Levei pro agacho, ele agachou, ele falou, mano, me sinto mal aqui. Não consegue, né? Posição do pé tá mal onde? Fiz o teste com ele, teste de encontrar a posição certa do pé. Depois do teste, ele fez o agachamento com 20kg de cada lado, ele falou, caralho, mano. Parece que eu tô com uma pena. Ele falou, posso aumentar? Ele pode. 40 de cada lado, de boa. 60 de cada lado, de boa. 70 de cada lado, bum, de boa. Maluco, luta, esgrima japonesa. A base dos caras é assim, ó. Na hora que a gente fez o teste do pé, ele saiu dessa base pra essa base. É a base que ele se sente confortável. Esse cara depois agachou comigo com 90kg de cada lado. Nem agachava antes. Ai, wait. Baby. O top 6 é o seguinte. É o cotovelo. A pessoa vai fazer uma rosca direta, uma rosca simultânea, uma rosca martelo, a rosca do cibum, a rosca do lalá, a rosca, a rosca do ar não gênera diferente. Mas ela vai fazer a rosca. O cotovelo, ele precisa ficar numa posição X, mas 99,9% coloca o cotovelo na posição Y. Por que nem sabe? Mano, o cotovelo, ele tem que ficar perto do corpo. A galera joga o cotovelo aqui, ó. Isso a gente chama de dissipação de vetor de força. O seu corpo é assim mesmo, preguiçoso. E o que você tem que entender é o seguinte, treinar é contra-intuitivo. Por que contra-intuitivo? Porque o que é intuitivo? Fazer o mínimo esforço possível. É inerente a nossa natureza, porra. Porém, quando a gente treina, a gente não quer o mínimo esforço. Você quer o máximo aproveitamento do treino. E o máximo aproveitamento do treino não vai de encontro ao mínimo esforço. O cotovelo, ao invés dele ficar aqui, tem que vir pra cá. Mas tem que colar no corpo? Tem que colar. Passa um super bonder aqui. Eu já vi gente falando que se colar no corpo, fica pior. É lógico, fica mais difícil. É ruim pro músculo, sabia? É, e quem foi que falou, né? Aí depende, porque na verdade o que importa mesmo é a legitimidade do porta-voz, né? Deu uma rasgada aqui, hein? Ei, papai, você é assim, cabelo? Mano, eu tô careca de falar desse negócio de cotovelo colado. O nosso top 5 é aquele top 5 que também deixa eu careca de raiva. A gente já falou 50 milhões de vezes pra parar de fazer o diacho do quê? Do pulei-costas. Caraca, mano, mas que inferno que a galera continua fazendo esse negócio. Pelo bem da humanidade. Se você faz pulei-costas, para de fazer essa merda. Se você ver alguém fazendo pulei-costas, você vem aqui, ó. Aí você fala, mano, o Lala mandou parar de fazer. Para, para, para. Não, não. Né? Ó, shh, shh. Ah, faz o quê no lugar, Lala? Faz o pulei-frente. Pulei-costas não vai te ajudar em nada além do que o pulei-frente ajuda. E ainda tem mais. O pulei-frente não força seu ombro do jeito que o pulei-costas força. Mulherada que faz pulei-costas. Pior, porque tem o cabelo, força ainda mais o ombro. Dependendo da barra, a barra tem um rolete no meio. E aí aquele rolete faz com que o cabelo entre ali. E aí corta o cabelo, zoa. Você quer ver um negócio, ó? Vem cá, moleque. Chega aí. Pulei-frente, ó. Baixa o braço, moleque. Pulei-frente, você puxa aqui, ó. Nossa, sucesso. A gente vai ter uma abdução de braço com a rotação externa. E essa é exatamente a posição que o seu ombro chora. E aí você põe o seu braço nessa posição. Pra piorar, você faz força ainda. É muito zoado. Ai, meu pai, tá doendo aqui. Vamos ao nosso top 4. Coisa que eu não aguento mais corrigir. Top 4 é carga. Carga. Carga, ela pode ser errada tanto pra um lado quanto pro outro. Tem duas chances de errar. Tem duas chances de errar. Pra um lado, a pessoa põe pouca carga. Aí você fala pra ela de falha. O que é falha? Falha é você chegar num ponto que você não consegue mais fazer o movimento. Que o seu músculo, ele vai num nível, assim, de estresse, de fadiga. E não consegue continuar. Ajuda! Não, eu vou ajudar. Não dá, acabou a pegada, não sobe. Juro por Deus. Com a carga que a pessoa tá fazendo, ela pode ficar o dia inteiro fazendo. Ela termina o dia e não chegou na falha ainda. Então se ela estiver na academia igual a gente treina lá e no bag, como não fecha, ela vai ficar a semana inteira. Galera, a carga, ela tem que ser pesada o suficiente pra levar o seu músculo a um ponto que ele não consegue mais fazer. Vai chegar um momento que o músculo vai falar assim, mano, não aguento mais. E o movimento trava. Aí beleza, ficou legal. Então de um lado você tem a galera que põe pouca carga. Do outro lado você tem a galera que põe muita carga. E aí o movimento já sai todo torto desde o começo. Que a carga está exacerbada. Esse é um termo bonito também, né? Exacerbada. Então se você coloca muita carga a ponto de não conseguir fazer o movimento certo, mano, você tá errando. Então o que você vai fazer? Você vai colocar carga pra fazer o movimento pesado, porém fazer o movimento certo. A ponto de chegar no momento que você não consegue mais fazer. Por quê? Porque o peso ficou grande, a musculatura cansou. Aí você chegou na falha. Ajuda um pouquinho o 3, não. Filha da... E o top 3 da nossa lista é o exercício que eu não aguento mais de corrigir. Falando de elevação lateral. Deixa o seu braço do lado do corpo normal. Do jeito que ele tá aí, você vai elevar lateralmente. Você vai fazer o quê? Isso. Certo? Aí o que o pessoal faz? Isso. O Rani tá atrás da câmera, falou assim, eleva lateralmente. Ele fez assim, ó. Eu fiz o que ele não era pra fazer? É. E eu achei que tava certo ainda. Quando você for de frente pro espelho, você vai perceber o quê? Você sobe o seu cotovelo, o seu punho e o seu ombro ficam na mesma linha. Se fizer isso, tá errado. Percebe que aqui tá mais esse feixe exposto. Olha o que vai acontecer agora, ó. Percebe que o feixe lateral, ele apareceu mais? O trabalho foi direcionado mais pra ele. Então a ideia é você elevar o braço lateralmente. Se você sente algum desconforto no ombro, você vai trazer pra cá, ó. Se você pensar em lateral e frontal, você põe ela no meio. Ou seja, você tá colocando o seu ombro, a sua articulação do ombro, a glenomeral, numa posição mais confortável de fazer esse exercício. Ativação muscular é a mesma. E o tempo foi passando e a gente parou de fazer elevação lateral. Só faz aqui, ó. Porque articulamente falando... Será que esse termo existe? Pra sua articulação é mais legal. Então é uma elevação... Diagonal. O nosso top 2. É uma parada também que se defendia muito antes e não se defende mais. Pós-treino. Galera, faz o treino. E aí o cara, ele já termina a última série com a cocteleira debaixo do braço. Ele já corre pro bebedouro. Se tiver alguém na frente, ele tira, ele já põe água, ele já bate o mais rápido possível e ele já toma. Porque o pós-treino líquido tem que ser rápido. Porque ele tem que aproveitar a janela da absorção. Não, mano. Isso não existe mais. Então, o nosso erro top 2 é o quê? O pós-treino líquido que você acha que tem que fazer rápido. O pós-treino nem líquido ele precisa ser. Ontem mesmo. Terminei o treino, comi o arroz, feijão e frango. Ah não, Lárcio. Mas em todas aquelas conversas e tal, isso caiu por terra. O nosso top 1 é aquela parada que passo e vejo geral fazendo. A gente vai falar do supino. É um erro de execução brabo. A galera faz aqui o supino. E aí faz assim, ó. A pessoa desce, ó. Você viu a sonoplastia aqui? Que top. A pessoa, ao invés de só estender o braço, ela empurra também o ombro. Essa movimentação aqui, ó, é uma movimentação de escápula. A escápula, ela não mexe. Ela tem que ficar aqui, ó. Então, quando você faz o supino, é só isso, ó. Olha as costas como fica, ó. Olha o que vai acontecer agora, ó. Abriu, ó. Fechou? Abriu. Fechou. Ó. Fechou? Errou. Se você vai fazer o supino, você tem que empurrar só a barra ou só a máquina. Se você empurrar o ombro junto, mano, você tá colocando esse ombro numa posição vulnerável. E agora que você viu oito coisas que eu não aguento mais corrigir, você precisa ver nesse vídeo aqui, ó, os oito pecados na academia. Nesses oito pecados, tem um pecado que até o Cariano comete. E pecado é o quê? Cometer o pecado vai pro inferno, mano. Você vai pro inferno. Pra você não ir pro inferno, assiste aqui, ó. Até o Cariano caiu nessa, mano.